Eu pensei que está começando a Dakota, mas é uma participação de Aruba. É um acontecimento emocionante, bonito, especial em Milo Bissele e de bendição. Eu pensei que é um bendição para Aruba, um pouco mais grande. Nós, como comissão litúrgica, começamos com uma conexão no dia 22 de outubro. Nós começamos com a novena na Virgem de Fátima, aqui na parroquia de Dakota. Nós temos acontecimentos também no outubro. Nós começamos no dia 4 de outubro, vai estar no novena na Virgem de Fátima, na conexão de turismo e celebração com o Sabais Hasélia, dia 22 de outubro. Nós começamos no trigo, em honor do Beato Juan Pablo II. Nós começamos no dia 18, 19 e 20 de outubro. Depois, nós começamos a dar uma explicação no horário e com a programação da Baitá. E dia 21, que é o dia domingo, para o dia de celebração, nós temos em Misa Solerna, na honor também do Beato Juan Pablo II. Nós vamos convidar toda a parroquia de Dakota e toda a parroquia de Aruba para assistir. Nós temos uma celebração de maneira mita-vista, nós temos em Misa Solerna para toda a Aruba, para fazer algo especial em nossa Bahia. de maneira como o Padre Spiele explica. Então, nós temos em Misa Solerna para fazer um ponto de vista. Nós estamos muito contentos e esperamos. É receptividade, cultura e celebração. Nós temos também uma colaboração de verdade, uma grande roupa de, como se mencionaram, Robert Jandor e Maybelin Arens. Robert está trabalhando com música de letania, que eu vou cantar. É dia 22, dá um esforço muito bonito, grande, mas é a Misa que está com amor e com entusiasmo. E nós temos com Maybelin também, tocante e himno de Beato Juan Pablo II. E nós temos um grande acontecimento e celebração aqui em Misa Espera. Você está aqui por favor de aproveitar de maneira amestrutada. E nós agradecemos um dia mais pela participação de todas as pessoas, particularmente você como prensa, para nos ajudar. Nós temos o pastor Ratinho Hopi Cosco também ainda. Diferente evento que também nos conta com o bolso.